A única regra na Escola Má é que não existem regras. É uma batalha constante pela sobrevivência. Tem um teste na Escola Má hoje. Isso é tenso. Ufa, eu passei. Ótimo trabalho, Debbie. Agora é hora do Tyler tentar. E Polly está praticamente tendo um colapso nervoso. E Tyler volta com uma vitória. Yey, eu passei no teste. Boa sorte, Polly. Você consegue. Ah, o que a polícia está fazendo aqui? É uma coisa comum na Escola Má. Responda a pergunta. Mas hoje seu conhecimento falhou. Eu sinto muito. Você tirou zero. Caras, levem-a embora. A polícia lida com as falhas na Escola Má. Não resista, senhorita. Agora é a hora da sua reeducação. Na escola boa. Há paz, silêncio e sem polícia. Todos os dias aqui começa com exercícios. Você só precisa ter a mentalidade certa. E então você definitivamente vai tirar boas notas. Não percam essa conexão. Nós somos um. Somos uma grande bola de conhecimento. Exercício matinal na Escola Má. Não nos importamos com esportes. Ou estudos. Eles festejaram a noite toda. E por agora vamos dormir um pouco. A etiqueta é uma aula obrigatória na Escola Boa. Saudações, senhoras e senhores. Posso pedir um minuto de sua atenção? Na lição de hoje mostraremos respeito por nossas lindas damas. Mostre-me suas maneiras. Não é um mau começo. A seguir, lidaremos com cadeiras. A senhora precisa de ajuda para se sentar. Muito bem, Alex. Você tirou um 10. E Valde, por outro lado, não estudou muito bem. Mas um verdadeiro cavaleiro sempre encontrará uma saída para uma situação. Só não caia muito rápido, Julia. A bela senhora está salva. Essa é a verdadeira etiqueta. Você tirou 10 também. Ah, não! Parece que algo horrível aconteceu na Escola Má. Onde estou? É bom ter colegas de classe. Tyler, Polly, depressa, acordem! Vamos sair daqui o mais rápido que pudermos. Tira a fita. Liberte suas mãos. Ah, sim, quase lá. O Tyler está indo muito bem. Ele não passa o fim de semana todo na academia à toa. Ele nem precisa desamarrar as pernas. Ele vai pular para a liberdade. A saída. Depressa, vamos sair desse lugar horrível. Aqui está Debbie. Ela também conseguiu escapar. Polly, rápido, precisamos sair. E já tem alguém esperando lá fora. É apenas uma aula comum de educação física na Escola Má. Polly, você falhou de novo. Refaça. Ah, não! Ela terá que começar do zero. É de partir o coração ver essas pobres pessoas infelizes. Isso é tão triste. Eles devem estar passando frio. Mas a ajuda está chegando. Ei, venham aqui. A Escola Boa ensina você a ajudar o próximo. E agora vamos colocar a teoria em prática. Você quer aprender algo novo hoje? Esse é o livro mais interessante do mundo. Aproveite. Isso é pra você, linda senhora. Parece um sonho. Eles são tão legais. Não vamos incomodá-los. Aproveitem a sua estadia. A sala de aula está se transformando em um espaço seguro para quem precisa. E estudaremos na rua. Na verdade, é bom pra nós. Ar puro e sol. Fede um pouco. Mas quem se importa? Um intervalo na Escola Má. É quando todos começam a brigar. Annie, aposto que você nunca vai botar um piercing. Vamos descobrir. Um piercing na língua? Agora isso é interessante. Vamos começar. Terminamos. Onde está seu piercing, hein? Olhe pra isso, Tyler. Ah, essa é a reação favorita de Annie. Quem é a covarde agora? É, nem todo mundo faria algo assim. Na Escola Boa, os alunos adoram aprender. Quem quer responder no quadro? Eu? Posso? Pessoal, acalmem-se. Temos muito tempo. E quem vai responder hoje será... A competição está acirrada. As apostas são tão altas. Pessoal, fiquem quietos. Mas não há como pará-los. E Bárbara vai na frente. Ela está vencendo a batalha hoje. Espere, Bárbara. Teremos nossa vingança. E na Escola Má, os bons alunos passam por momentos difíceis. O que foi, Adam? Nós vamos mostrar a você um bom tempo. Quer jogar bola? E temos mais notícias. Você é a bola. Esses jogos têm tudo a ver com boas vibrações. Então, Adam, você vai se comportar agora? Sim, sim. Apenas me deixe ir. Deixe-o sair. Isso foi incrível, pessoal. Todos tiraram 10. Parabéns. Há uma razão pela qual eles amam tanto o professor de matemática na Escola Má. Ele é o cara. É o acontecimento do ano na Escola Boa. O concurso de armários mais organizado. E você tem que se preparar. Alex e Bárbara estão nervosos. Lá vem os juízes. Vamos ver. Vamos ver. Alex, você fez um ótimo trabalho. Muito limpo e organizado. Bárbara também não tem um grão de poeira. Essa é uma escolha difícil. Quem ganha o grande prêmio? O prêmio vai para o Alex. Ele ganha honra e respeito durante todo o semestre. Tudo bem, pessoal. Vamos começar. Ah, cara. O que você tem que fazer isso, Sr. Adam? Quem quer responder no quadro? Ninguém. Essa é uma escola muito má. Então, vamos procurar uma vítima na lista de chamada. Martin, venha. Ops. Onde está todo mundo? Ah, eles aprenderam comigo. É hora da soneca na Escola Boa. Grandes mentes precisam de descanso. Mas Bárbara quer quebrar as regras da escola. Ele está assistindo ao novo vídeo em seu canal favorito. Mas é desrespeitoso com seus vizinhos. Bárbara, fale baixo. Aqui estão alguns fones de ouvido para você. Obrigada, Srta. Skyler. Você é a melhor. Alex não consegue dormir. Ele não consegue se lembrar de uma equação interessante. Srta. Skyler corre para o resgate. A mais B é igual a Y. Continue, continue. Que livro interessante. O Sr. Adam adoraria tirar uma soneca. Ele precisa de uma pausa nos estudos. Mas como você pode dormir quando os alunos estão dando uma festa? Ei, vocês podem manter isso baixo? Estou tentando dormir aqui. Sem paz na escola má. Quê? De novo? Saia daqui. Você não pode ver que está trancado? O Sr. Adam está de mau humor hoje. Finalmente. Ele tem toda a escola pra si. Paz e tranquilidade. Há uma nova garota na escola boa. Conheçam sua nova colega de classe. Essa é a Debbie. Oi, nerds. Mas pessoas assim também são bem-vindas em uma escola boa. Olá, sou o Evald. Como você vai hoje? Primeiro dia em uma nova escola e já estamos fazendo um teste? Isso não é justo. Mas você tem que jogar de acordo com as regras deles. Como esses nerds sabem tudo? Debbie nunca aprendeu nada disso. Acabou o tempo. Entreguem seus papéis. Vou passar. Você faz seu próprio teste. Debbie, não entre em pânico. Existem folhas de cola pra todos. E se você não entender, nós apenas resolveremos pra você. Adicione aqui, subtraia ali e multiplique. Isso é ótimo, Debbie. Uau! Meu primeiro 10 da vida. E parece que é tão bom. Obrigada, pessoal. Somos uma família agora. Atenção a todos. Estamos tendo o concurso de pior armário. Ok. Vamos ver. Confusão de terceiro grau. Não é o suficiente pra vencer. Olha o meu armário, Sr. Adam. Muito bem, Debbie. Você usou uma meia velha pra aumentar a nojeira. Isso é inteligente. Polly, e você? Sr. Adam, eu não tenho um armário. Só uma lata de lixo. Também cheira nojento. Isso é ótimo. Vamos recapitular, pessoal. Esse ano, a vencedora é... Polly! Ela conseguiu transformar seu armário em um verdadeiro lixo. Sejam mais como ela. É hora do almoço na escola boa. Aproveitem sua refeição. E os meninos estão comendo comida especial. Boas notas! Mesmo na hora do almoço. Atrai energia positiva. Mas ninguém consegue ser sério o tempo todo. Mostre como você tira a nota máxima. Não faz mal ter um pouco de açúcar para alimentar o cérebro. Cuidado, ciência! Agora estamos prontos para trabalhar. O assunto mais interessante na escola má é a aula de ciência da computação. Hoje, Martin está tentando tirar 10 com o Sr. Adam. Vamos, Martin, vamos! Mas leva anos de prática para vencer o professor. Apenas um 6 até agora. Próximo! Debbie lutará o mais duro que puder. Tome isso! Tome isso, Sr. Adam! Mas o professor vence novamente. Ele é o melhor dos melhores! 6. Debbie, continue praticando. Vocês estão dispensados. Aprendam, crianças! Vocês nunca vão derrotar o seu sensei dos jogos. Gostou das nossas esquetes das escolas boas e mais? Para qual você gostaria de ir? Deixe-nos saber nos comentários. E não deixe de curtir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e clique no sino. Não perca nenhum novo vídeo interessante. No Trom Trom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!